Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Eu e pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Se Deus fez outra de você